Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui uma Barbie, não bem uma Barbie, é a Steph Love e ela tá toda tatuada. Ela tá tatuada na barriga de grávida dela, nos braços, no outro braço. Ela é estilo Barbie e hoje eu vou fazer um experimento, um teste com ela. Olha, ela tem a tatuagem aqui na barriga dela, aqui em cima, nas costas e acho que aqui atrás na perna também, ó. Essa boneca a gente usou pra fazer as tatuagens, a gente também mexeu um pouco no cabelo dela. E hoje eu vou fazer um penteado novo nela, mas olha só. Vou prender aqui, deixa eu ver se eu consigo prender. Às vezes fica um pouco difícil prender com a fitinha de cabelo ou com o elástico normal, ó, enrola tudo no cabelo. Então eu pensei, será que dá pra fazer um penteado ou alguma coisa diferente no cabelo da boneca, usando um grampeador? Assim, olha, ficou bem pro alto, preso com a fitinha. Mas eu vou tentar fazer isso com o grampeador. Vocês aí em casa não tentem fazer isso, o grampeador não é um brinquedo e é só pra gente fazer essa experiência, esse teste, pra ver se o grampeador funciona no cabelo da boneca. Mas, lembrando, não façam isso, ok? Aí vocês matem a curiosidade de vocês vendo aqui no vídeo só. Aí já sabem também se sai do cabelo dela, se não sai. É melhor porque assim também não estraga o seu brinquedo. Então, primeiro, deixa eu ver, acho que eu vou deixar meio liso o cabelo dela. Vou dar uma primeira grampeada só pra ver como fica. Depois eu tento fazer o coque mais levantado. Deixa eu ver se eu já consigo assim prender igual uma fitinha. Deixa eu ver. Tem que ser bem rapidinho, porque senão é um gruvinho no cabelo. Olha, até que prende normal o cabelo dela aqui. Deixa eu ver... Do lado de cá até que ficou bem, ficou parado e tal. E fez um penteado meio maluquete aqui pro lado. Deixa eu ver esse lado assim. Prendeu normal o cabelo dela. Só que não ficou muito um rabo de cavalo. Ficou uma coisa meio rebelde aqui pro alto. Parece que ela saiu da moto e não penteou o cabelo. Bom, o que vocês acharam desse penteado com grampeador? Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam desse método pra prender o cabelo de boneca. Bom, deixa eu ver agora se isso aqui sai com facilidade também. Porque a gente sabe que o lacinho, a presilha sai, né? Eu acho que descobrimos um novo acessório. Dá pra utilizar esse aqui no cabelo das bonecas. De repente, quando você não tá conseguindo de jeito nenhum fazer aquele finalzinho do cabelo, de repente dá pra usar. Olha, até que tá saindo numa boa aqui do cabelo, o grampo. Ops, deu uma enroscadinha. É, mas não é tão difícil, tão impossível. É, com a fitinha foi até mais rápido. Mas e aí, gente? Vocês gostaram dessa experiência? Espero que vocês tenham se divertido. Deixem o seu like e o seu curtir se vocês gostaram. Escrevam pra mim o que vocês acharam. Se inscrevam no canal pra assistir outros vídeos de Barbie, de penteado e de novidades, de brinquedos. Então, eu espero vocês num próximo vídeo. Tchau!